Adeus ano velho, feliz ano novo, saímos desse novo apê pra procurar outro de novo. Bom dia grupos, achamos a nossa casa na praia, tivemos uma grande negociação aí, jogamos o valor lá pra baixo, aí jogou lá pra cima e fechamos coisas diferentes. Vocês vão ver a nossa nova casa na praia, possivelmente um mês até a gente achar o nosso apartamento de São Paulo. E de acordo com o Henrique aqui, que é a Marinha e o Parquinho, provavelmente vão ficar o ano. Um ano aqui em Santos, amor, é isso que você tá falando? Não. Essa daqui é a nossa maravilhosa vista e o nosso prédio já está vista por aqui, cara. E é um desses lugares de Santos, olha o tamanho daquela torre, olha o tamanho daquela lá. Será que é aquela lá, aquela aqui, aquela aqui? Não sei, cara. Tá próximo. Corre, o elevador vai fechar. E aqui é a área que todo mundo ama, todo mundo gosta de vir, que é o quê? A área de lazer maravilhosa, mano. É sensacional esse lugar, cara. Eu gosto de prédio novo por isso. Os apartamentos são pequenininhos, porém a área de lazer é gigantesca. Olha o Henrique já, fritando. Joga, amor, contra o Henrique, joga contra o Henrique. Vai, joga a bolinha, joga a bolinha, Henrique. Não, joga a bolinha, outra é comigo. Ah, tá, eu sou do seu time, vambora. Vai, 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 amor. Golaço com uma mão. Uma mão com a câmera, outra mão filmando. O golaço contra. Vem, Ricão, vamos aproveitar a área de lazer, vamos mostrar pra rapaziadinha a área de lazer aqui, pra todo mundo ver aqui esse parquinho maravilhoso. Vem, vem, vem. O que é aqui, Ricão? O que é desse lado aqui? Parquinho. Corre pro parquinho, corre pro parquinho. Eu vou nesse aqui, ó. Esse daqui é o de gente grande, ó. Esse daqui é o de gente grande. Vem, amor. Caraca, mulher. Vem, 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 vem. Ricão, Ricão, hora do escorregador. Vem atrás do tio, vem atrás do tio. Tua mãe tá subindo, tua mãe tá subindo. É o momento. Vem, Henrique, escorrega. Uhul. Vai, filho. Lá vem, Ricão, lá vem, Ricão. Família feliz. Que bela escorregada. Lá vem a mamãe. Tá freula, quase quebrou o bagulho. Pumou. Meu Deus, ele tá fazendo a foca. Caraca, era tudo que eu queria. Vai, filho, vai, filho. Vai, Henrique, é o hatch, é a corrida. Mamãe tá chegando, mamãe tá chegando. Não, 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 que isso, gente. Não fica fazendo isso, não. Galera, a felicidade está ficando preocupante. Eu já não tô mais tão feliz como eu tava antes. Caraca, e aqui, mano? Vocês já viram lá fora, o ar do lado de lá? Aqui é uma maravilhosa piscina aquecida. E sabe que é o melhor, mano? Que aqui tiveram uma discussão de condomínio, onde foi decidido que tudo é 24 horas. Ou seja, você pode vir uma da manhã, duas da manhã, pô, não tá conseguindo dormir, tá com insônia. Vem brincar com teu filho aqui, cara. Por quê? O condomínio é dos moradores, é dos condôminos. Não é da direção, pô, de cuidar de, pô, 10 horas fecha tudo. Pô, isso é um absurdo. Piscina aquecida de madrugada pra fazer amor. Tô brincando, tem câmera, mó bosta. Olha aqui, mano. Olha que tão ligando aqui, já com vizinha, mano. Nervosa. Vai ficar quentinha, alguém reservou. É o que eu acho mais maravilhoso desse lugar, cara. É tudo agressivo, cara. Muitas coisas, né? Aqui uma salmona, uma salmona úmida. Você entrou aqui, já vai dar aquela embaçada na cama. Uh, moleque, a salminha tá ligada. Alguém usou, hein? Alguém deixou ela. Tá aqui a úmida, a úmida tá um pouco seca. Eu não entendi, mas tô compreendendo. Então vamos pra salmona seca. Entramos na sauna seca aqui. Não dá pra vocês verem muito, mas aqui é a área de lazer maravilhosa desse condomínio que a gente escolheu. Tô muito feliz aqui. Não vai ser só 30 dias, vai ser logo um ano. Tô brincando. Tô brincando. Tô na ducha escocesa, maravilhosa. Vou mostrar pra vocês como que é a ducha escocesa, ó. Seria um pouco perigoso. Uhul! Vai ficar sem as minhas. Essa é a parada da ducha escocesa. Cara, queria fazer uma pergunta. Você que é da Baixada? Você é da Baixada Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá? Da onde você for, mano. Enquanto eu estiver por aqui, se vocês quiserem dar uma rachada, tá ligado? A gente racha as carnes com os inscritos. Quem for inscrito da região aí. Porque aqui vai ser um maravilhoso churrascão, moleque. Bem-vindo aqui, Britney Spears. Ó, pra vocês aqui, mano. O bagulho colocou aqui, pá. Girou, foi subindo, sobe a grelha toda. E aqui churrasco na grelha, no talo. E aqui uma pizzinha noturna, pra geral. Essa é a única parada que eu fico meio assim, mano. R$250,00 pra você fazer um churrasquinho, mano. Tipo, você tem que alugar essa área por R$250,00. Aí eles falam que é pra limpeza. Caraca, limpeza super faturada do caralho. Minha mãe, pra fazer as coisinhas dela lá de limpar as casas, é R$50,00, tadinha. E aqui ela ganhando R$250,00. E sabe o que é o mais maravilhoso desse maravilhoso lugar? Gelo, pra você à vontade. Pra você fazer aquelas noitinhas de vodka, de graça, o gelo. Pô, acabou o gelo. Desce lá no mezanino e pega, entendeu? Pra aquela tua anoitada com, pô, com tal gazarra, diversão e tudo. Vai ser uma loucura isso aqui. Uma delícia. Olha, tô amando esse lugar. Acabei de gravar um comercial da Bang, tô todo molhado. Vocês já vão ver, já que o bagulho ficou maravilhoso. Chegamos aqui na nossa nova casa. Nossa, meu Deus do céu, Henrique. É possível. A gente conseguiu um apartamento mais top. E esse? Caraca, depois de uma gigante negociação, Henrique, você tá curtindo essa tua nova cadeira agressiva gamer? Sim, e eu vou te dar um soco. Legal, caraca. Você tá family friend, Henrique. Maneiro mesmo. Cara, essa daqui é a nossa maravilhosa casa. Como no outro vídeo vocês já viram mostrando dessa forma, agora eu vou mostrar em primeira mão pra vocês, de uma forma diferente, nosso novo apartamento na praia. Mor, vem filmar pra mim, por favor. Pessoal precisa ver essa maravilhosidade. Vai lá. Achou que não ia ter comercial nesse canal, né? A Bang tá patrocinando esse delicioso apartamento, cara. Esse energético nem precisa de publicidade, porque ele já é delicioso por si só. Sem contar que ele é zero calorias, zero carboidratos, sem nenhum açúcar. Nem tinha falado. Ele é sem corante. Que delícia esse sabor de Frozen Rose, é. Esse energético ainda tem Ultra-COQ10, EAA e aminoácidos. E super creatina, moleque. Obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo. Não esqueça de seguir essa maravilhosa página no Instagram. Fala lá, vem pelo Gaba, mano, se eles patrocinam mais vídeos. Entra nesse site, bangenergy.com. Usa o cupom GABA25, assim você terá 25% de desconto em qualquer compra no site da Bang. Obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo. Isso aqui é nosso apartamento, cara. Olha esses daqui, amor. Olha esse cooktop delicioso. Você vem aqui, ligou na tomada. Que agora já é nossa. A gente pode fazer o que quiser. Ligou aqui, explosão. Explosão. Bum. Ô, apertou o cadeadinho. Segura 3 segundos. 1, 2, 3. Ligou aqui. Tamo aqui com o implosão. Aqui, ó. Vai queimar. Aqui é onde a gente vai fazer a nossa querida comida, mano. Aí você aumenta aqui a temperatura. Escolhe qual que você quer aumentar. Agora tá ligando. Tá ligando? Agora vai ligar. Ó, ó. Olha que tecnologia maravilhosa. Agora tu mudou, lógico. Ficar colocando a mão, ele fica com medo. Vai queimar. Tá, parecendo aqueles momentos de óbito. Desliga da tomada e liga de novo. Não, não, não. Você ia mexer, pô. Falei pro cara que era fácil. Falou, né? Ó. Segurou o cadeadinho. Consegui. Clicou ligar. Clicou com a boca que você quer. Aí tu coloca até o número que tu quer. Ah, não sei usar essas tecnologias, não, mano. Não consegue, né? Liga da tomada. Vamos comer. Não tá funcionando. Vamos comer fora. Não pega. Essa parada não pega. Tem aqui o nosso fornil micro-ondas. Maravilhoso, lindo. Aqui vai salvar a gente. Agora que você ia falar que é nosso. Tem. Pô, não pagamos um mês, pô. Ainda não. Tem que pagar. Pô, cara. Vamos pagar um mês. Aqui é tudo nosso. Não, mas eu vou te falar. A arquiteta desse lugar fez um negócio bem feito. A única coisa que eu fiquei chateada é que não dá pra lavar roupa. Tipo, tem que lavar na mão. Não dá pra lavar, mas no estilo antigo, né? Aqui temos o modo, amor. Pô, o modo família. O modo aqui, ó. Você vem. Sabe por que eles colocaram tanque, né? Porque eu tenho um tanquinho. Não. Mora, essa geladeira é gigantesca. Você sabe o que tem na geladeira? Não. Sabe o que tem aqui? Nada. Água. Bang! É o que a gente precisa pra passar todos os nossos dias da nossa vida. Vivo! É a única coisa que tem. Porque eles patrocinam tudo no canal. Então, se for ter alguma coisa a mais nessa geladeira, bang! Eles são maravilhosos. Ó, um bagulho que eu achei incrível. Qual que foi um dos critérios que a gente decidiu que naquela discussão que a gente teve em casa? Por que pegar esse apartamento? Porque eu consegui um puta desconto. Você achou que eu ia falar porque tem as coisas, né? Tô brincando. Isso daí a gente ficou feliz. O outro apartamento, ele não era alugado pra AirBnB. Esse cara, ele é focado pra AirBnB e temporada. Ou seja, ele tem roupa de cama. Ele tem algumas coisas pra você. Ele tem copo. Ele tem xícara pra você. Ele tem aqui talheres. Você abre aqui, ó. Talheres. Todos os talheres. Entendeu? Um negócio maravilhoso. Uma casa incrível. E também, poxa, a mobília não dá pra comparar. Eu sabia que vocês iam querer esse daqui. Vocês votaram muito. É óbvio que vocês iam querer essa mobília. Vai falar que não. Não, eu ia querer essa, amor. Eu ia querer essa. Por você que eu ficava lá. Por mim, óbvio que eu ficava lá. Não, mas a diferença, ó. Lá tava R$2,800 pra gente ficar. Um mês é muito difícil achar coisa barata, cara. Realmente, você vai falar. Nossa, R$2,800 pra isso daí. Cara, vocês não sabem quanto tava São Paulo, mano. São Paulo tava R$6.000, R$7.000. E nos Estados Unidos, a gente deixava R$5,5. Por R$1.200 sem nada no apartamento. Sem contar os guinchos que guincharam o meu carro os oito vezes. E aí, contando aí na mobília do mês, dava R$6.000, R$7.000 por mês. Então, só de ter vindo pra cá, já estamos gastando metade do que a gente gastava lá. Ou seja, já estamos dando spoiler do vídeo por que escolhemos o Brasil. Então, vamos aqui. Temos o nosso querido armário. Ali já tem umas roupinhas de cama. Já tem mala, mala, mala. Pera aí que agora eu vou sair do armário. Será que eu caigo aqui? Não, né? Achou que eu não ia sair do armário nunca, né? Esse apartamento é o bafo. Ficou incrível. Olha esse banheiro. Imagina a gente tomando banho aqui juntos, amor. Pelo amor de Deus. Aguinha. Tem que tomar cuidado que é de vidro, menina. Ó. Hoje meu bagulho tojado pra tá saindo. Que isso funciona? Ai, menina, esse apartamento é tudo. Gostou? Gostei. Você é T ou D a? Tudo. Vai sujar tudo. Não se faz umas mulheres como antigamente. Graças a Deus. É por isso que eu escolhi homens. Gostou? Esse é o nosso apartamento. Sem contar essa maravilhosa TV 360. Cara, olha isso daqui, moleque. Não, não, não. Fica focado. Fica focado. Ó, ó, ó. Você vê? Parece que ele tá fazendo alguma merda aí. E algum bagulho descolou aqui, mano. Ah, o bom de você tá na praia é que você faz umas merda dessas. Tá olhando o mar, né? Pô, tamo em Miami Beach, aqui em Santos Beach. Esse lugar maravilhoso. Acabei de fazer uma caquinha aqui, rapaziada. Desligou, dei um curto na casa. Por quê? Esse daqui, ó, o negativo. Tá encostando aqui como se fosse neutro. Porque normalmente quando encosta no ferro é neutro. Então, tá cortando tudo. Agora já desligamos o sistema todo da casa. O que que aconteceu? Girei pra caraca. Ó o que aconteceu aqui, ó, mano. Saiu desse ferrinho aqui, entendeu? Tava mal preso aqui. Agora é só prender, pelo que eu entendi. Joga pra baixo, prende pra cima. Gol. Vamos ver se eu sei mesmo de eletricista. Vamos ver se eu sirvo pra isso. Agora é o momento da verdade, hein, amor? Agora é a hora que a gente vai ver se o bagulho é papum. Vamos até fechar aqui pra ver se não vai dar curto, ó. Pra mostrar pra rapaziada em tempo real se deu curto ou não. Foca nessa luzinha. Se ela acender, quer dizer que funcionou o nosso trampo. Olha pra mim. Olha pra você. Foca na luz, foca na luz. Ligou? Ligou, amor. Mentira. Ligou. Ligou mesmo? Uhum. Então roda mais seis vezes. Caraca, seu namorado é eletricista, pô. Caraca. Roda mais uma vez. Vou rodar. Para. Para de tragar a coisa. Também fica maluca a cara com nós. Vai toda zoeira mesmo, mano. Não, não roda. Ai, caraca. Ligou, amor. Pô, depois de muito trabalho, muito esforço aqui, pô. Suando. Nossa, tô fedido, hein. Meu Deus. Caraca, só esse trabalhinho já te deixa com o cheiro? Eu não fiz nem um minuto de trabalho. Imagina o dia inteiro fazendo isso. Cara, sabe um bagulho que é muito louco? Até os meus 18 anos de idade, eu ficava uns 20 dias sem banho, eu não fedia. Agora fico sete e fico fedido. É estranho. Hum, que nojo. Ai, eu usamos uma lanterninha. Pô, ferramenta de trabalho. Faca, lanterna e muito inteligência. Isso é a minha mulher, né? Porque tem que falar que é ela que conseguiu fazer as coisas. Não é ela ficar brava. Ai, ai. E aqui chegamos na nossa maravilhosa sacada, onde possivelmente vamos comprar uma churrasqueira e queimar esse teto todo. Até os vizinhos denunciarem nós. Cara, se denunciar eu faço dentro de casa, que aí não tem como denunciar. Pé direito, alto. Caraca, o pé direito desse apartamento é alto, né? Pô, show de bola, não? Uns três metrinhos pra um apartamento de 49 metros quadrados. Você lembra do meu, né? Se eu pulasse assim, bati a cabeça. Inclusive, o Carlos bateu a cabeça no apartamento, tá quebrado até hoje. Aqui tem um visu praia, né? Tira uma foto aqui, amor. Tira uma foto minha aqui na praia. Hã? Vê se eu não tô parecendo a Britney Spears. Muito bom. Vamos lá, vocês dois. Agora é hora de visitar minha mamãe, cara. Momento de visitar a mamãe, seja bem-vinda à nossa casa nova. O lugar é maravilhoso. Bom, o que você quer fazer primeiro? Temos pão de açúcar aqui embaixo, que é um mercado que a gente não vai caríssimo. Então, na verdade, vamos censurar o mercado. Tem um mercado caríssimo aqui embaixo, onde a gente não vai. Porque eu não posso falar mais, que vai saber onde um pão de açúcar patrocina nós. Já fazendo, eu faço a publicidade aqui. Olha o que é isso. Tem um guaximinha aqui agora. Você gostou dessa casa, Henrique? Você quer morar aqui? Sim. Um mês ou um ano? Um mês. Um mês, ele quer ir pra São Paulo. Um ano? Um ano não, aqui é muito pequeno pra nós. É, ó, pequeno mesmo. Você tem que ter seu quarto. A gente tem que ter um quarto. É, tem que ter um quarto. Não dá pra ficar com empato aqui, não. Todo dia de manhã. Eu quero dormir aqui com vocês. Caraca, já tem uma roda. Já pode, já. Ainda bem que a gente tá... Esse que é o melhor de você fazer vídeo pro YouTube. A pessoa vem reclamar de qualquer coisa. Você já fala, já tava. Gravei meu primeiro dia no apartamento. E não foi seu pé, né, amor? O que mais tem, caraca. Pra eu fazer meu pé aqui, eu tenho que fazer uns bagulho que meu pai faz. Meu pai acorda de manhã e faz yoga, assim, ó. Imagina, imagina. Eu já acordo, acordo tarde. Acordo umas nove da manhã, dez da manhã com dificuldade. Aí tô aqui deitado de boa. Acordo, olha pra sala, tá meu pai no sofá. Assim. Fala, filhão. Bom dia. Café tá ali, só pegar. Colocando um pouco de sangue pra cabeça. O Henrique gostou. Óbvio. Eu acho mó maneiro essas paradas. Meu pai é aquele ex-profissional do yoga. Caraca, eu trouxe a minha mão toda. Viu por que tem que fazer? Pra ter alongamento. Pra ter jeito, né? Pra ter o jeito pra fazer. Tu viu como tava? Vai parecer uma rã morna pra cima. Pessoal. Pessoal quer falar. Não põe tão perto. O pessoal não consegue enxergar. É, que ele quer mostrar pro pessoal aqui, ó. Cara, a gente se hospedou ali no hotel e eles deram esse negócio aqui que... Com iluminação é muito melhor. Se você ficar de fora com iluminação, você vê as cores muito mais vivas, mano. Deixa eu ver. Esse bagulho é maravilhoso, pelo amor de Deus. Eu amava esses bagulhos quando eu criança. Qual que é o nome disso, ó? Não sei. Ela tá sem sinal, hein? Vamos ver se a gente liga a net e funciona. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, cara. Que agora vai sair a surpresa da minha mãe, cara. Foi difícil enrolar ela, hein? Beijo, rapaziada. Gaba, gaba. Dá like, dá like. Dê seu like, dê seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.